Lá no meu barraco, olhar, pegar a visão Brincando com o peru, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina carinhosa, brincando com essa choninha Aí não perdi tempo pra eu ficar sussu Botei a chodinha dela pra brincar com meu peru Peru, 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 u, u, foi só minhau, minhau E glu, 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 foi só minhau, minhau E glu, 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 botei a choninha dela pra brincar com meu peru Botei a choninha dela pra brincar com meu peru E aí, gente, quem gostou, compartilha aí, fazendo um favor E eu só cantei só um pedaço da música, né, porque o resto eu não tô sabendo Depois eu canto outra E canto ela inteira, falou, obrigada